Agora, vamos ouvir qual solução a Telefônica tem para você, empreendedor. Bom dia a todos. Eu sou o Guilherme, da Telefônica Negócios. Estou aqui para falar para vocês sobre competitividade no mercado de pequenas e médias empresas. Nós estamos nesse mercado há bastante tempo e conhecemos um pouco dos desafios que os empreendedores enfrentam nos primeiros dois anos do seu negócio. Um primeiro desafio está relacionado à sua própria organização interna, como ele leva a sua proposta para o mercado e organiza internamente o seu negócio de forma eficiente para que tenha sucesso. O segundo fator tem a ver com competitividade. Não significa que porque o Brasil esteja crescendo bastante nesse ano e a demanda seja crescente, que não haja competição. Muitos empreendedores estão entrando no negócio e isso gera uma pressão competitiva. Pesquisas mostram que seis fatores são super críticos e estão muito relacionados ao uso de ferramentas de tecnologia da informação. A gente na Telefônica constrói soluções de voz, internet e informática que estão dentro dessa cadeia de tecnologia da informação e apoiam os empreendedores no seu trabalho, no seu desafio de mercado. Vou dar alguns exemplos de como isso pode ajudar o empresário a fazer toda a diferença no seu dia a dia. O primeiro exemplo é, por exemplo, um pequeno negócio, um comércio que tenha já duas lojas. Quando ele interliga o seu estoque, isso permite que ele faça uma gestão mais eficiente das compras e do seu estoque e não perca a venda. Se um cliente vai a uma loja e não tem o produto, mas tem na outra, ele consegue já oferecer o produto e a venda naquele momento. Um segundo exemplo está relacionado à presença na internet. Então, na verdade, hoje a opção de estar na internet para vender seus produtos ou fazer um atendimento aos clientes é uma ferramenta bastante relevante. Eu mesmo, outro dia, fiz uma compra numa loja no Rio Grande do Sul, que eu não conhecia, mas que obtive referências num portal de compras e tive mais confiança e segurança em poder fazer essa compra, mas era uma empresa que eu não conhecia e tinha um preço mais competitivo, acabei optando por ela. Então, isso é cada vez mais frequente no mercado. Você não está mais só competindo na rua onde a sua loja está presente, mas num conceito muito mais amplo de mercado. Bom, em resumo, a tecnologia da informação pode ajudar muito as empresas a superar esses dois desafios que eu comentei, seja o interno, seja o de competitividade. E a nossa equipe comercial, os nossos gerentes de negócios, que estão no dia a dia muito próximos dos clientes, percebem que um cliente que olha a tecnologia da informação como um investimento e não como uma linha de custo, acabam tendo, em geral, em média, 50% de chance de ter mais sucesso do que aquele que está sendo muito conservador e olhando apenas como uma linha de custos. É isso aí, bom dia para todos vocês e até mais!